Fala meus amigos, como é que estão vocês? C3 da área, já com... já rodamos aproximadamente 130 km, 140 km aí do nosso percurso, da nossa viagem rumo ao limite do estado ali até o Paraná. Espero que vocês estejam gostando aí da nossa playlist, e ele tá numa média agora de 14.3 km por litro, então tá chegando agora, se inscreve, deixa o like, compartilha, dá essa força pro canal, teste de convivência com carros aí por milhares de quilômetros e o C3 tá avançando bastante na quilometragem, acompanha um pouquinho comigo aí. A estrada agora liberou um pouco, então fica mais tranquilo andar aqui. Eu não percebi a velocidade, mas tava quase 170, né? Observe como ele vai bem. E é lógico, nessa tocada aqui, o consumo vai lá pra baixo, né? Você vê que ele tem uma grande resistência do vento. Tem um radarzinho aqui. O principal que vocês escutam aqui é barulho de vento, né? Se tiver chegando agora, deixa seu comentário aí, o que mais você quer saber sobre esse carro. Vou ter o prazer em responder pra vocês. E agora, como o clima esquentou um pouco, o barulhinho do painel sumiu. Pra viajar com a família aqui é delicioso, viu? Depois eu vou sentar lá no banco de trás, pra ver o conforto do banco, se é muito duro e tal. Os bancos da frente são firmes, porém... Olha como as queimadas são perigosas, né? Ó, ainda bem que tem circulador interno, né? Mesmo assim, entrou bastante cheiro de fumaça aqui dentro, viu, meus amigos? Mesmo assim. Mesmo circulador interno ligado ali. Tuareg ou ele é V6 ou é V8. Isso aí deve ser V6 que não tá escrito atrás. Mas é antigo, hein? E a média de consumo com gasolina, só caindo. 13.4 agora, mas andando nessa tocada aqui, né? Que pra 1.0 é forte. Agora, vamos lá. E aí Vamos lá. Ninho verde. Olha, vocês viram nos primeiros vídeos aqui que eu achei que eu fosse cansar nesse trajeto. Tudo bem que ainda falta 200km para rodar, mas meu corpo não está cansado, estou tranquilo aqui, bem disposto. Não sinto incômodo no volante, não sinto incômodo de onde minha mão apoia aqui no braço da porta, no braço do painel de porta. Não estou achando o banco ruim, exceto pela questão que eu falei para vocês, que com 1,85m de altura o encosto de cabeça, a parte do encosto aqui não alcança o topo da minha cabeça. Então, eu fico sem um apoio bom aqui da cervical. Na verdade, esse pomo aqui do banco, ele já entra na cervical, não tem mais nada para cima. Então, talvez uma colisão não cause tanto estrago, né? Mas, se você é alto, já escolhe a versão fio PEC, que o banco tem o encosto de cabeça separado aqui de onde você encosta as costas. Agora o barulhinho aí voltou a nos atordoar. O bolsinho vem que vem ali, ó. Mesmo com o ar-condicionado ligado, ele vai bem. Acho que na estrada aqui o máximo que eu peguei foi 1,66m, né, pessoal? Acho que é um Voyage. Tentou passar, não conseguiu, não. Uma subida foi... Deixarei na frente para vocês observarem. Até diminuir a velocidade aqui, ó. Deixar ele passar. Gol. E eu que falei que 1.0, 3 cilindros anda mais, né, do Volkswagen. Mas deve andar mesmo. Gol. 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 Quase chegando em parquinho Será que precisa mais do que isso Mais do que um carro 1.0 Pra você que é sozinho Os carros 1.0 estão muito modernos Hoje em dia Radar de velocidade reportado à frente Radar de velocidade reportado à frente 13.1 km por litro 13.1 km por litro Uma curva acentuada Pra esquerda Ele vai bem Vou começar a seguir a escolta Começar a seguir a escolta armada não dá Mas esse pedaço aqui que a gente passa um pouco mais rápido Mas tem muito carro na pista 12.9 km por litro Nessa tocada aí com o ar-condicionado ligado Não há quem aguente Não há tanque que não vire o ralo Não há nem um pouco mais rápido Não há nem um pouco mais rápido Não há nem um pouco mais rápido Acompanha aí comigo Acompanha aí comigo Acompanha aí com o ar-condicionado ligado Acompanha aí com o ar-condicionado ligado Um golzinho a competição é justa, né? Acompanha aí com o ar-condicionado ligado No painel, viu? Não sei se tá dando pra escutar bastante no vídeo Mas é chato Es tímido Esses Acompanha aí com o ar-condicionado ligado E aí Acompanha aí com o ar-condicionado ligado E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, ele se sente muita resistência do vento Mas eu não tô pisando tudo, tá? A CIDADE NO BRASIL Esse aqui é um longo trecho de aclive Deixei em quarta E temos as limitações do 1.0 Nós temos as limitações do 1.0 140 numa subida É pra poucos 1.0 Caminhão a 10 km por hora aqui na subida Tem que tomar o máximo de cuidado possível Centra na estrada Jeta TSI Fazia tempo que eu não andava com 1.0 Aspirado numa estrada como essa Eu tava me recordando que com o CID A gente não... A gente não andou nessa estrada Exatamente nesse pedaço aqui Que o Renegade deu 210 Mas agora tem uma polícia ali na frente Então Esse pedaço nós vamos passar bem devagar, inclusive É esse pedaço que eu ia ver o desempenho dele Que é uma reta sem fim Mas aí Não tem condição de Fazer diferente, né? Mas o pessoal vai Atrás do carro de polícia Vai acelerar ali Ah Ah Consumo médio 12.4 km por litro E vamos aqui nessa tocada Por durante longos quilômetros Vamos ver É foda, viu? Ele não vai sair da esquerda E a gente vai devagar aqui nesse ritmo Atrás dele Daqui a pouco ele me para Pra Falar que eu tô em alta velocidade Mas tem uma filinha de carros ali Aí o pessoal tenta passar pela direita Ver que tem a polícia E vai mais devagar Agora ele liberou a trajeta pela esquerda Mas eu não vou passar ele De jeito nenhum Vamos ver se o gol vai ter coragem De passar ele Vamos ver Eu duvido Duvido não Vamos ver É que dá preguiça Quem tá acostumado a andar bastante na estrava Dá bastante preguiça, entendeu? E você ainda? Deixa nos comentários Você passaria tranquilamente Acima da velocidade A viatura da polícia? Eu falei que o Renegade deu 210 ali Mas deu 218, né? Como o C3zinho tá desamarrado, viu? Como ele mudou aqui Bom, mais um pouco de estrada aí O C3 já quase 1900 km rodados Como eu vou nesse ritmo aqui Deixa eu ir mais devagar Muito obrigado pela sua audiência Deixa o like Compartilha esse vídeo Se inscreve Dá essa força Ativa as notificações Muito obrigado Até as nossas próximas histórias E aí E aí E aí E aí